CAPÍTULO 182 – TRANSFERÊNCIA INESPERADA Autor, Rafael Batista Revisão, J. Fai P. Após algum tempo que o Zaltian entrou na luta, o treinamento se transformou em um cenário mais caótico. Pois, no começo Yeiang e Yondu estavam trabalhando juntos, a fim de lutar contra a raiz, porém, depois alguns insucessos e frustrações, eles começaram a discutir entre si e trocar golpes entre eles. Naquela batalha, que já tinha se transformado em uma espécie de cada um por si, o único que não estava sequer aranhado era o Zaltian, pois era a raiz quem estava lutando por ele e, por sinal, estava fazendo um ótimo trabalho. Cerca de 50 minutos se passaram desde que Zaltian começou a controlar aquela raiz e, enquanto Yeiang e Yondu continuavam discutindo e atacando qualquer coisa que chegasse perto deles, os movimentos da raiz começaram a ficar lentos e ela ficou frágil, indicando que já não tinha tanto poder quanto antes. Vamos acabar com aquele troço. Yeiang, que foi o primeiro a perceber que a raiz estava fraca, falou enquanto desviava de um soco do Yondu e apontava para a raiz. Imediatamente, Yondu parou de atacar o Yeiang e olhou para a raiz, antes de dizer, eu atacarei pelo flanco direito enquanto você transforma aquela coisa em cinzas. Svouche! Assim que terminou de dizer aquilo, Yondu fez exatamente o que disse e flanqueou a raiz. Zaltian, por sua vez, percebeu as intenções dos dois assim que olhou para Yeiang e viu que ele estava prestes a lançar o seu ataque mais poderoso. Eu já sei o que vocês farão. Zaltian murmurou enquanto ordenava que a raiz se movesse para a esquerda. Imediatamente, após ter traçado uma boa estratégia de defesa, Zaltian fez um som de desânimo, pois diferente do que ele planejava, a raiz até que se moveu, mas ela fez isso de uma forma extremamente lenta e desengonçada. Ha ha! Morra, coisa esquisita! Yeiang deu uma breve gargalhada e xingou enquanto apontava as mãos para a frente e observava que a raiz não conseguia se mover direito. Erupção do primeiro inferno TSSSSSSSSSS Yeiang lançou o seu ataque enquanto Yondu, que só estava lá para distrair a raiz, recolou. Adeus! Palito Quando viu aquela coluna de chamas indo na direção da raiz, Zaltian fez uma expressão pesarosa e se despediu da raiz, que por algum motivo, ele resolveu chamá-la de Palito. Boa! Zaltian até que tentou tirar o palito da frente, mas ele só conseguia fazê-lo dar mais alguns passos desengonçados. Dessa forma, a coluna de chamas o acertou e o transformou em uma grande tocha. Assim que o palito começou a pegar fogo, Yondu apontou para ele e xingou, Morre, praga! H-U-U-G-G-G Enquanto o palito sucumbia às chamas, Zaltian tentou dizer algo, mas antes que pudesse fazê-lo, ele sentiu uma forte dor no abdômen e começou a suar por todos os poros do seu corpo. Isso está ficando perigoso. Eu acho que exagerei, Zaltian pensou enquanto sentia que o seu corpo estava ficando sem energia espiritual. A situação era realmente perigosa, pois o Zaltian estava prestes a se deparar com o erro que todos que controlaram a matriz da união cometeram. A escassez de energia espiritual. Usar os espíritos da vida e fazer com que a raiz lutasse, consumiu mais energia do que ele tinha previsto, e isso acabou superando a velocidade de reabastecimento a um grau muito mais alto do que o imaginado. Só me resta fazer isso, Zaltian pensou em um plano desesperado enquanto fechava os olhos e tentava se concentrar no que havia ao seu redor. Corpo supremo do rei, Zaltian murmurou enquanto começava a reunir toda a energia da vida ao seu redor. Crack! 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 Assim que Zaltian começou a fazer aquilo, todas as coisas vivas ao redor dele começaram a murchar e secar, até se transformarem em pó. Primeiro, aquela estranha onda de morte começou a se expandir lentamente, mas, pouco a pouco, ela avançava mais rápido e consumia mais e mais vidas. Yundu e Yeiang, que tinham voltado a treinar depois que mataram o palito, sentido um cheiro de morte se aproximando deles e viram a poeira sendo carregada pelo vento. Mas? Que merda é essa? Yeiang xingou enquanto olhava para o círculo de morte que se expandia a partir do Zaltian e se aproximava dele. Corra! Imediatamente, Yundu, que era um cultivador da vida e conseguia sentir com mais facilidade o perigo que vinha na sua direção, gritou enquanto olhava para o Yeiang e corria. Assim que o Yundu disse aquilo e começou a correr, Yeiang o seguiu e correu, até sair da matriz da união e se afastar por mais alguns metros. Um pouco distantes daquele círculo mortal, Yundu e Yeiang ficaram pasmos enquanto olhava para o Zaltian e viam o círculo crescer. Yeiang, o que está acontecendo? Tudo está morrendo. Yundu, eu não sei como ou o que ele está usando para fazer isso, mas... Ele está consumindo toda a vida do que toca. Zaltian, que estava focado em se salvar, não escutou a conversa entre o Yeiang e o Yundu, ou sequer percebeu que eles estavam olhando para ele como se estivessem olhando para um demônio. Contudo, apesar de estar sendo condenado pelos olhares dos dois, Zaltian estava conseguindo recuperar as suas forças. Após alguns minutos de concentração, Zaltian conseguiu somar uma grande quantidade de energia espiritual à sua alta taxa de absorção de energia espiritual do universo, e conseguiu escapar do perigo. Porém, assim que ele abriu os olhos, ele viu um cenário extremamente feio. Isso. Fui eu quem fiz isso. Zaltian se perguntou enquanto olhava para um círculo de 100 metros de diâmetro, sem nenhuma vida. Grama, mato, insetos, criaturas subterrâneas e até mesmo aves que voavam baixo, tudo estava morto, não havia nenhuma coisa viva ao seu redor. Agora que já estava em uma situação estável, Zaltian aproveitou a energia espiritual que tinha em seu corpo, para criar alguns selos de supressão e parar a matriz da união. Assim que Zaltian terminou de fazer o último selo de supressão, os selos no corpo dele começaram a perder o brilho, até ficarem totalmente opacos. O mesmo aconteceu com toda a matriz da união. Uf! Ufa! Zaltian suspirou e limpou o suor da sua testa assim que percebeu que a matriz da união estava desativada. Vendo que não havia mais nenhum avanço daquela onda mortal, e que o Zaltian estava lúcido novamente, Yondu e Eiyang se entreolharam, antes que o primeiro dissesse, está tudo bem. Podemos nos aproximar, ou você tentará nos matar novamente. No mesmo instante, Zaltian ergueu a cabeça e olhou para os dois. Ele viu que ambos, Eiyang e Yondu, estavam com semblantes assustados e temerosos. Também, devido à forma que Yondu fez aquelas perguntas, ele percebeu que acabou colocando-os em perigo. Me desculpem. Zaltian falou enquanto coçava a nuca. Desculpas. É só isso o que você tem a dizer? Yondu questionou, antes de conversar. Comentar, você quase nos matou agora há pouco. Com o pouco de energia que tínhamos em nossos corpos. Se fôssemos pegos no meio daquela loucura que você fez. Nós estaríamos aí, deitados à sua frente e mortos. Eu queria avisá-los, mas eu não conseguia falar. Zaltian explicou, antes de comentar, mas vocês estavam em plenas condições de correr, então eu não entendo o porquê de toda essa raiva. Imediatamente, Yondu apontou para o Zaltian e desabafou, eu estou com raiva porque você é estranho. Ninguém deveria ser capaz de fazer o que você fez. Assim que Yondu terminou de dizer aquilo, Yeyang colocou a mão sobre o ombro dele e tentou acalmá-lo, cara. Se acalme. No mesmo instante, Yondu se moveu para trás, se desvencilhando da mão do Yeyang, e respondeu, se acalme é o caralho. Você é tão estranho quanto ele. Enquanto Yondu desabafava, Zaltian, que normalmente era uma pessoa grossa e impaciente, entendeu os motivos daquela reação que o Yondu teve e, surpreendentemente, falou algumas palavras compreensivas, Yondu. Eu entendo os seus sentimentos e não te condeno por pensar assim, mas... Você tem que saber que, o mundo é muito maior do que você pensa e surpresas como essas sempre aparecerão no seu caminho. Depois de dizer aquilo, Zaltian se levantou e caminhou na direção do Yondu enquanto falava, você é mais velho do que eu, mas ficou preso às correntes que te ligam à sua terra natal e viu apenas uma ínfima parcela do que esse mundo tem a oferecer. Quanto a mim. Em poucos anos, eu viajei por diversas terras, conheci pessoas e culturas extremamente poderosas, intrigantes, estranhas, maldosas e bondosas, eu garanto que, eu já passei por mais experiências de vida e riscos, do que você jamais imaginou passar. Após ficar na frente do Yondu, Zaltian colocou a mão no ombro dele, e encerrou as suas palavras, Eu já vi muita coisa nesse mundo, mas eu ainda sou um ignorante que tem muita coisa a ver e aprender. Em todas as minhas experiências, eu aprendi alguma coisa, superei os meus limites e descobri qual era o caminho que eu devia seguir. Eu já sei para onde eu devo ir o que eu quero alcançar, mas... E você? Você sabe qual é o seu caminho. Você se contentará em ser apenas um guarda de uma cidade, ou você buscará um novo objetivo. Zaltian falou bastante, mas cada uma daquelas palavras foi capaz de tocar o coração do Yondu. No começo, Yondu se sentiu envergonhado devido ao fato de estar recebendo uma lição de moral de alguém mais novo do que ele. Contudo, uma estranha conclusão que surgiu na sua mente, que foi capaz de acabar com aquele sentimento de vergonha. Quem tem mais a ensinar, um velho que viveu por muitos anos, mas ficou restrito a um único lugar e as mesmas experiências, ou jovem que viveu pouco, mas passou por diversas experiências de vida e conheceu diversas histórias. Esse era o pensamento que acalmou Yondu. Com tal pensamento em mente, Yondu questionou a si mesmo sobre o que ele realmente queria da vida e se aquela era mesmo a vida que ele desejava ter. Enquanto Yondu fazia os seus questionamentos internos, Zaltian falou, o medo é algo nunca deixará de existir, mas esse sentimento de inferioridade. Isso pode ser erradicado se você buscar novas experiências e aumentar a sua força. Após a última fala do Zaltian, Eiyang encarou como se estivesse olhando para um completo estranho. Desde que começou a seguir o Zaltian, Eiyang já tinha presenciado momentos de compreensão e incentivo por parte dele, mas nunca tinha escutado palavras tão intensas quanto aquelas, pelo menos não saindo da boca do Zaltian. Yondu Yondu, enquanto Yondu refletia e os três passavam por um estranho momento sentimental, um jovem que usava um uniforme da guarda de Turup se aproximou deles, correndo e chamando pelo Yondu. Eu disse que não era para ninguém nos atrapalhar. Assim que escutou aquela voz, Zaltian falou num tom impaciente e se virou na direção do dono dela. Assim que avistou o jovem e percebeu que Zaltian não estava contente com aquela interrupção, Yondu se colocou à frente do Zaltian e falou, Espere! Ele não é do clã da graça! Assim que terminou de aquilo, Yondu correu até o jovem e perguntou, Jusavre O que aconteceu? Por que você está aqui? Imediatamente, o jovem que se chamava, Jusavre, respirou fundo e falou, Yondu A tenente Vini, a nossa comandante de pelotão acabou de ser transferida. No mesmo instante, Yondu arregalou os olhos e questionou, o que aconteceu? Por que ela foi transferida? Ela sempre foi vista como uma das principais candidatas para assumir o comando da guarda. Para onde eles enviaram-na? Jusavre, por sua vez, fez uma expressão desolada, antes de responder, a solenidade de transferência acabou de acontecer e eles disseram que, por causa dos bons serviços que ela tem prestado, eles decidiram cedê-la para o exército de Rio, já que ela seria a pessoa perfeita para acomodar um dos pelotões que guardam as fronteiras entre o continente Rio e o continente Caos. Assim que escutaram aquilo, Zaltian e Eiyang se entreolharam, pois eles sabiam exatamente qual era o motivo daquela transferência. A Vienne bateu de frente contra o Murdoch e os salvadores, e com certeza, estava sendo punida por causa disso. Yondu, o que? Quer dizer que ela não pertence mais à guarda de Turup? Quem diabos foi o idiota que tomou essa decisão? Jusavre, foi o próprio coronel Vargas. Ele, pessoalmente, cuidou dos detalhes da transferência. Dessa vez, assim que escutou aquele nome, Eiyang se inclinou e sussurrou para o Zaltian, coronel Vargas. Foi esse homem quem assinou as ordens de transferências que eu te falei. Enquanto Zaltian escutava as palavras do Eiyang, Jusavre falou com o Yondu, Yondu. O nosso novo comande será o tenente Verger. Ele ordenou que todas as licenças fossem revogadas e todo o pelotão se apresentasse a ele. Assim que o Jusavre terminou de dizer aquilo, Eiyang ficou indeciso sobre o que fazer e olhou para o Zaltian e o Eiyang. Assim que o olhar do Eiyang caiu sobre ele, Zaltian abriu os braços e deu de ombros, como se dissesse, é você quem sabe. Vendo que o Eiyang estava estranhamente indeciso e não se movia, Jusavre falou, Eiyang, o que você está pensando? Nós devemos ir. Todo o pelotão já está reunido. Eiyang, por sua vez, deu um último olhar para o Zaltian e o Eiyang, antes de se virar para o Jusavre pegar um pedaço de papel. Eiyang, nós temos que nos apressar. Você sabe que a guarda de Turok não admite atrasos. Jusavre falou enquanto Eiyang continuava parado e escrevia algo no pedaço de papel. Após alguns segundos escrevendo, Yundu entregou o papel para o Jusavre, e falou, Jusavre. Entregue isso para o tenente Verger. Esta é a minha carta de demissão. O que? Você ficou louco? Assim que as palavras do Yundu caíram, Jusavre o questionou enquanto Zaltian e Eiyang ficavam tão surpresos quanto ele. Yundu permaneceu calmo e respondeu, Jusavre. Tem alguma coisa estranha acontecendo. A transferência da tenente Vien não tem nenhuma explicação lógica. Eu não irei me reapresentar. Yundu. Você está louco, Jusavre tentou dizer algo para o Yundu. Antes que o Jusavre terminasse de falar, Yundu interrompeu, dizendo, eu já me decidi. Por favor, entregue essa carta. Vendo que não tinha como convencer o Yundu do contrário, Jusavre pegou a carta e saiu enquanto balançava a cabeça e dizia, Yundu. Eu não acredito que você está fazendo isso. Enquanto o Jusavre deixava o local, Zaltian olhou fixamente para o Yundu e perguntou, por que você fez isso? Yundu, por sua vez, se virou e respondeu, eu estou desconfiado de alguns setores da guarda de Turot. Contudo, o que mais motivou a tomar essa decisão, foram as suas palavras. Eu quero alçar novos voos e conhecer este mundo. Imediatamente, Zaltia e Yundu sorriram e acenaram com a cabeça, aprovando aquela decisão.